Pra finalizar a sequência de séries derivadas aqui A gente também precisa falar aqui de Queen Charlotte Que se passa antes do mega sucesso Bridgerton O título já deixa claro É uma minissérie sentada na rainha Charlotte Mas com foco na juventude e ascensão ao trono A produção e o roteiro ficam por conta da Shonda Rhimes Muito famosa, que também adaptou a série original E fez outros fenômenos da TV Tipo Grey's Anatomy Ou seja, vem mais um sucesso por aí Vai ganhar muito dinheiro, todo mundo vai ficar feliz Obrigado